Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Aprendendo Inglês Malandramente As cantoras Maiara e Maraíza explicam o sentimento de saudade na canção Você Faz Falta Aqui Ouça um trecho que escolhi e aprendam a dizer em inglês as palavras Cabide, gaveta, box de banheiro É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas e na cama bagunçada E no box do banheiro sempre que o vidro embaça Tem seu nome, um coração e uma flecha atravessada Música 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 É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas e na cama bagunçada E no box do banheiro sempre que o vidro embaça Tem seu nome, um coração e uma flecha atravessada